Que fabrica alguma coisa, entendeu? Eles sentem o baque, mas são empresas com dinheiro, né mãe? Não é porque, né? Lógico que a gente tem que reduzir o... Quem tem muito dinheiro, perde muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro, perde pouco dinheiro, mas todo mundo perde. Não perde muito, ou se ganha um pouco. Não perde muito, não perde muito, não perde muito. Não perde muito, não perde muito, não perde muito. Não perde muito, não perde muito, não perde muito. Não perde muito. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.